Olá pessoal, sejam todos bem-vindos! Se estou por aqui, né? Hoje o dia especial por aqui. Estou completando mais um ano de vida, graças a Deus. Muito grata a Deus por esse dia, né gente? Poder levantar e agradecer a Deus por isso, né? Então hoje eu vou compartilhar com vocês o meu dia, né? Hoje a criançada não foi para a escola. Olha o barulho, né? Olha lá, está brincando, está curtindo o dia com a mãe, né? Hoje eu vou fazer um bolinho aqui e vou compartilhar com vocês, tá gente? Então eu espero que vocês curtam, deixem muito like aqui no canal e bora para o vídeo. Olha quem quer fazer o bolo, né gente? Vamos fazer uma massa pronta mesmo, né? Da dona Benta ali de chocolate, né? E as crianças adoram, né? Só para cantar aquele parabéns para ela ficar em branco, né gente? A gente vai usar, olha, aqui a gente vai usar essa massa, né? De chocolate. Ó, está falando que é massa fofinha e deliciosa. Vamos ver, né gente? Eu não estou acostumada a fazer de massa assim, mas quem vai fazer é a Júlia hoje, né? Ela quer fazer o bolo para a mãe. Então a gente vai usar três ovos, uma xícara de leite e três colheres de sopa de margarina, né? Então bora! Prontinho, né gente? Agora vamos colocar aqui nessa forminha aqui, ó. Tão fofinha, né gente? É uma graça essas forminhas, né? Olha ali a outra se desmantando ali, ó. Essas massas são uma delícia, né gente? Não fica igual, né? Quando a gente coloca nesse cal, coloca outras coisas, não fica igual a essas daqui preparadas, né gente? Fica uma delícia mesmo, olha só. Já coloquei aqui. Agora vamos levar ao forno, né? Já está ligado. Aqui ó, meu forninho, gente, ele já está ligado a 200 graças. E esse forno aqui de casa é muito violento, gente. Se a gente não ficar esperto, acaba queimando. Tá, gente? Bom... Nosso bolê pequenininho, né? A gente vai usar esse coco ralado que eu gosto muito, né? Dessa marca aqui, muito boa. E vamos usar aqui uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Primeiro a gente põe a caixinha toda, né? Aqui a gente vai colocar todos os ingredientes, né? Juntinho, né? Juntinho, né? Chega pra você dar uma cozinhada, né? Nesse coco. A gente coloca esse plásticozinho, né? Pra não formar aquela nata em cima, né? Então, ó, deixa aqui esfriando. E até o bolo sair, né, gente? Olha, já saiu do forno, gente. Olha, tá bonitinho, né? Nessa forma. Agora a gente vai preparar a calma, né, gente? Ó, vou usar aqui, ó, 100ml de leite. Uma colher de margarina, né, gente? Ó, e 3 quartos de mescal, tá? Agora, ó, a gente vai colocar a vanteiga aqui. Olha, gente, agora eu vou deixar dar uma fervida, né? Essa caldinha aqui, que eu não quero dura, não, né? Aquele brigadeiro mais firme. Eu quero uma calda mesmo, né? Ficar molinha. Brigadeiro mole. Olha o bolo, como ficou lindo, gente. Olha, o recipinho. É só rechear. E aí E aí E aí E aí E aí E aí gente, terminei por aqui agora vou colocar pra gelar um pouco esse é o nosso bolo de prestígio pro nosso cafezinho da tarde que delícia é gente, já me arrumei já é o finalzinho do dia já tá 5h20 o maridão já tá chegando a gente vai cortar o nosso bolinho no final do dia, aquele cafezinho da tarde como sempre eu não quis comprar bolo não quis sair porque é sexta-feira não é dia de festa então só pra não passar em branco fiz esse bolo caseiro não sou acostumada a fazer bolo de aniversário mas esse quebra um galho né então é principalmente pras crianças que adoram bolo de chocolate né então é só isso mesmo por hoje né vou ficar em casa assistir a Netflix que a gente adora por aqui eu e o maridão tá acompanhando uma série então hoje o dia tá perfeito pra isso né oi gente tudo bem com vocês né como vocês viram no vídeo anterior aí foi meu aniversário né na sexta-feira 20 de outubro né gente então a gente curtiu aqui em casa a gente cortou só um bolo né que era semana todo mundo tava trabalhando então eu fiz o meu bolo cortamos o bolo e no sábado a gente foi pra cotia fazer aquele churrasquinho de sempre né aí meu pai até acendeu uma fogueira lá gente pra gente comer milho assado que delícia né quem gosta me conta aqui nos comentários você curte milho assado ou cozido a gente ama milho assado gente é então foi bem gostoso nem filmei pra vocês que a criança tava com o celular né gente então eu falei ah deixa com o celular né então fui curtir mesmo o dia né que foi bem gostoso lá em cotia e aqui no canal gente tem uma novidade é comprei uma máquina aqui pra casa gente uma lava-louças gente eu tava procurando faz muito tempo uma sabe e minha cunhada tava vendendo em um preço bem bacana gente eu não podia perder esse preço não viu porque no mercado tava bem caro então ela tava vendendo em um preço bem legal então eu resolvi comprar né e vou mostrar pra vocês ela é de oito serviços tá gente é vá atender bem aqui em casa né porque esses de oito serviços são pra seis pessoas né na casa então eu acredito que ela vai resolver os problemas aqui de casa né porque eu passo o dia inteiro nessa cozinha gente da hora que acordo até a hora de dormir é só na cozinha então eu acredito que ela vai me dar uma folga aí principalmente finais de semana na verdade eu vou mostrar pra vocês ela né e hoje não vai dar pra mim mostrar pra vocês gente é usando ela por quê porque eu preciso comprar o sabão né que é um sabão em meio que em pó olha só olha aqui gente o tamanho é da pra sempre né de oito serviços aqui ó aqui no dia a dia pesado que você coloca a panela também aqui delicado rápido e econômico vou usar um por um pra saber como funciona né mas primeiro preciso comprar o sabão né gente não é qualquer coisa que vai aqui dentro não a gente tem que comprar um sabãozinho que é em pó né que lava as louças né ó é da marca Bracento vou abrir aqui pra vocês ó olha aqui é grande é muito ó bem legal ó é esse aqui ó que ele joga o spray gelojado ó e outro aqui em cima gente ó e a sujeirinha sempre vai ficar aqui ó então você tira e lava aqui ó onde a gente põe o sabãozinho aqui em líquido ou em barra né em pó a gente fecha e aqui é como todas falam que tem que colocar um óleo secante né aqui nessa nessa parte aqui ó tá vendo um óleo secante pra deixar a louça mais brilhante né mas não é obrigatório não tá gente é mais um sabão mesmo que tem que ser próprio de lava louças tá então essa aqui vai me ajudar bastante né ó esse spray gelo aqui é uma ó é uma pré lavagem que ela faz né pra soltar a sujeira e depois fazer a lavagem normal aqui tem as etapas ó bem legal né gente vou usar aqui junto com vocês aprender junto com vocês também né gente mas tô bem feliz bem contente né com essa nova é compra aqui de casa né tava precisando e muito gente olha o espaço que ela toma né ela não vai ficar aqui né porque ela precisa ser encaixada ó tipo essa mangueirinha aqui ó tem que ser na torneira né e tem essa outra aqui ó tem que colocar lá fora por enquanto eu vou deixar aqui né até a gente comprar um sabão mesmo né mas provavelmente é eu queria encaixar ela aqui né aqui embaixo mas tem que fazer um novo projeto né a gente ia gastar bastante então por enquanto ela vai ficar lá fora né vou deixar ela lá na minha área de serviço é gente retomando a rotina do lar né vou organizar a casa aqui que no final de semana eu deixei ela meio de lado né então a casa tá hoje bem bagunçada né é aqui eu já coloquei o meu presente gente olha já querendo montar a árvore me conta aqui nos comentários você já montou a sua árvore? que dia que você gosta de montar? já é início de dezembro, novembro me conta aqui que eu gosto de saber hein eu gosto de montar em novembro né gente entrando em novembro aí eu já gosto de montar porque assim fica mais tempo né gente a gente espera tanto por esse momento né então já em novembro eu já gosto de estar montando aí deixando a casa toda enfeitada né e já coloquei aqui o meu presépio né olha que graça gente eu adoro esse presépio aqui ó olha gente que gracinha né coloquei esse fio aqui ó de fada aí ele tá bem fraquinho né eu tenho que trocar aqui a bateria dele porque eu gosto de deixar ele assim ó olha como tá fraquinho aí eu gosto de deixar ligadinho mas tem que trocar a bateria já iniciei aqui coloquei o meu presépio né logo mais eu vou colocar a árvore né que tem que ser nessa parte aqui é o único cantinho que sobrou pra cá pra colocar a árvore gente pertinho do rack né então logo mais vocês verão a árvore e aí na Olha, só com um lencinho umedecido, ó, toda semana eu tô passando, né, pra tirar o pó, né, tirar os pezinhos das crianças, que fica bem sujinho essa parte aqui, ó, aí eu tô conseguindo manter mais limpo, só com lenço umedecido, gente. Agora eu vou passar o uniforme, né, e dar uma aspirada nesse tapete. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o tanto de água que sobrou. E eu já vou colocar aqui, ó, pra gente não sovar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. no meio 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 no meio